Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisinha. Tá vendo essa tela aqui, ó? Isso aqui é a minha tela de produtos aqui dentro da Hotmart. Ou seja, são cursos que eu vendo e tenho centenas de alunos matriculados. E tá vendo esse curso aqui, ó? Clássicos Sertanejos. Seleção de músicas gaúchas. Seleção de músicas nordestinas. Esses três cursos de repertório somado ao curso de músicas gospel e o curso de músicas internacionais MPB vão inteiramente gratuitos pra você. E você vai acessar todo esse material aqui, ó. Logo depois que fizer a tua matrícula nesses cursos bônus. Músicas gaúchas, músicas nordestinas, sertanejas, músicas gospel, MPB e internacionais. Como é que você faz pra ter acesso a todo esse conteúdo aqui, ó? Clicando no link que tem aqui embaixo desse anúncio e vindo até essa página. Quando você chegar nessa página, você vai clicar nesse primeiro botão verde aqui e vai aparecer isso aqui. Aí você faz a tua matrícula. Coloca teu nome aqui, teu e-mail aqui, teu e-mail aqui de novo. CPF, celular e escolhe em quantas parcelas você quer fazer a compra do produto Accordion Descomplicado. Então aproveita a oferta, faça tua matrícula agora mesmo. E eu tô te esperando na primeira aula.